E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês hoje, quinta-feira, 2 de fevereiro do ano de 2022. Agora são as, vou olhar aqui a hora pessoal para mostrar para vocês, dá para vocês conferirem aí, às 21h11min, quinta-feira, 2 de fevereiro do ano de 2022, um vídeo um pouco diferente do que a gente é costume gravar para vocês, chovendo bastante pessoal, vídeo de chuva aqui na nossa região do Cariri, cidade de Brego Santo. Como vocês estão ouvindo aí, relâmpagos e truvões, relampiando e truvejando, dá para vocês ver aí, chovendo bastante pessoal, graças a Deus, hoje dia 2 de fevereiro do ano de 2023, não de 2022, perdão, olha aí pessoal, que belas imagens aí, temporalzão aí, chovendo bastante. As imagens, como dá para vocês ver aí, os relâmpagos, né, relampiando, truvejando, mas graças a Deus, a chuva chega na nossa região do Cariri novamente, no Nordeste. Segundo as informações, está chovendo nesse exato momento, em várias regiões aqui do sul do Ceará. É um vídeo curto pessoal, só para compartilhar com vocês, que acompanham meu trabalho, desde já, muito obrigado a todos vocês, que acompanham meu trabalho. Sejam todos bem-vindos, esses novos inscritos que estão chegando aí agora, e como sempre falei para vocês, na medida do possível, estou levando aí novas informações e atualizações para vocês, sobre as águas da transposição do Rio São Francisco. Estou levando bastante, vamos dar mais um giro aqui, olha aí pessoal, olha aí pessoal, acredito que vocês estão ouvindo aí os trovões, né. A câmera já molhou um pouco aí pessoal, dá para vocês viram aí na imagem, a câmera está, como dá para vocês ver aí, respingou um pouco. Se está chovendo aqui, respingando, né, nesse local que eu estou, aqui está tudo escuro aqui. Pessoal, desde já, quero agradecer aí a todos vocês, que assistiram esse pequeno vídeo, só para compartilhar essas boas notícias, que a gente está levando até vocês, aqui da região do Cariri. Vou finalizando esse vídeo por aqui, vocês fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado para cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós, muita paz, saúde para todos, e vamos que vamos.